Olá, meu nome é Raíssa Rocha Machado, eu sou da modalidade atletismo, eu sou lançadora de dar. O que significa as Paralimpíadas para mim? As Paralimpíadas é muito importante, principalmente porque mudou não só a minha vida pessoal, mas como a minha vida profissional também. Me ensinou muita coisa e me ensinou a amar o esporte cada vez mais.